As obras estruturantes estão em andamento no córrego Penso, no bairro Vila Esperança, em Pato Branco. Entre elas, o alargamento das pontes no córrego, aumentando assim a capacidade de vazão do curso d'água, que nas chuvas fortes sai de sua caixa e provoca alagamentos no bairro Vila Esperança. De acordo com a equipe da Secretaria de Engenharia e Obras, a estrutura em concreto pré-moldado contempla blocos estruturais, vigas em concreto armado, ferragens e concreto. São 8,25 metros de largura, com 6,50 metros de comprimento. Estão sendo investidos aproximadamente R$ 270 mil nas obras, recursos próprios da Prefeitura Municipal de Pato Branco, que espera-se resolvam os problemas e transtornos gerados pelas cheias. a esta comunidade.